Essa porra... Um cara morto ali... É o Trader?! Certo, continuando aqui, após falar com... Vou dar o nome pra ele. O nome dele vai ser... Renato. É um bom nome. É um ótimo nome, na real. Tá. Eu tinha que... Abrir um... Um porão, né? Queridão. Tá bom. Puta merda. Acho que aquele mana... Ah, já explodiu já. Deixa eu ver se ele já explodiu mesmo. Vamos ver lá, vamos dar uma checada. Já entrei aqui, né? Um tapete com... Um padrão de flores. Bonitinho, ó. Bem bonitinho. Acho que eu não vim aqui, não. Preciso de uma chave. É, não vim aqui, não. Mas eu acho que eu vou voltar, velho. Porque... Eu acho que eu preciso... De um preparo, velho. Pra essa noite. Sinceramente. Não, eu vou prosseguir aqui mesmo. Pegar o cogumas aqui, né? Importante. É, mano. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Vai ficar pra... Outro dia. Só espero que não apareça outro bicho d'água daquele lá. Aquele calango mutante. Vamos botar aqui, velho. Um calango mutante. Onde já se viu, velho? Cara, e o trauma de ficar andando nessas águas agora? Tá louco, velho. Ó a madeira aqui. Ó a madeira aqui. Vamos jogar essa pedra fora. Aqui tem alguma coisa, mano. Raízes vivas. Tá, eu vou usar o tempo que me resta pra preparar pra essa noite. Eu vou usar o peixe, porque... Hum. Vou usar aqui o fornão. Ó o peixe. Caralho! Peixinho é bom, hein? Vou cozinhar um peixe, mano. Opa. A Orkbench... Fica aqui, certo? Caralho! Eu não vi quanto... De gasolina tem aqui. Eu vou... Já vou barricar algumas coisas. Não dá pra consertar essa porta. Vou fechar aqui. O que mais? Aqui dá pra fechar? Porra nenhuma! Dá pra fechar nada, mei! Onde que dá pra fechar mais? Aqui em cima já tá fechado. O resto é tudo aberto, velho! Será que eu devo fechar aqui, velho? Pô, aqui tem uma luz, velho! Preciso botar uma armadrila aqui. Pô, velho! Eu só posso fazer uma, velho! Vamos fazer essa. Eu acho que essa é até melhor, porque ela prende os bichos. A uma certa distância. E dá pra ver eles pela corrente. Só que eu acho que eu vou botar aqui, velho. Ah, eu vou botar aqui. Eu me sinto um pouco mais seguro. Ah, a luz... A luz parou, velho! Cadê o gerador? Cadê o gerador, velho? Pega o galão aí. Cadê o geras? Ah, preciso fechar aqui também. Meu senhor amado, me ajuda! Cadê o gerador desse lugar? Aqui. Tá, tem gasoso pra uma noite. Vou botar aqui pra mais uma. Vou botar o galão inteiro aqui. Não, mas... três noites, três noites. E o resto aqui. Tá, tá. Liga logo e vai pra um lugar seguro, velho. Ai meu Deus, eu vou ficar aqui, velho. Tô com medo. Ai meu... Tô com medo. Meu Deus, a lanterna tá morta. A porta. Ah velho, eu vou dar tiro de doze. Quanta... Quanta munição eu tenho aqui! Nossa, só tenho três balas, velho. Vai ter que servir. Ai, 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 ai... Ó a rádio piscando Ô beleza, ei Vem pra nós, ele disse Tô de boa, aliado Em breve Quem é que tá falando comigo, véi? Eu estou perto Sai daqui É meia noite ainda, véi Agora é Fica quietinho, fica quietinho Alguma coisa tá acontecendo Tremores Nossa, eu não achei que viria cachorro pra cá, véi Realmente achei que seria aqueles monstros do pantano lá Será que dá pra eu puxar aqui? Ai, 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 que que é isso? 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 Não, velho Que porra Que desgraça é essa, véi? Porra. Porra, não é o trader aqui, é os... Ah, eu fiquei boladão. É, vou lá na árvore mesmo. Porra, eu já perdi minha armadura, velho. Caralho, que bicho apelão, velho. Eu já sabia que eu não ia sobreviver com essa porra. Um cara morto ali. É o trader? Parece o trader, velho. Caralho, mataram o trader, velho. Pô, o bicho era mó gente boa, velho. O bicho me salvou, mano. O bicho me salvou da casa do doutor, pô. E a galera matou o cara, velho. Tch. Vacilo, velho. Tá, então vou lá nessa merda dessa árvore lá. Tch. Tch. Tchau, tchau.